Olá, eu sou a Sônia dos DelfiSins. Hoje vamos preparar esta mousse de manga. Uma mousse tão leve que apenas basta 3 ingredientes. Não acreditam? Então venham comigo. Vamos mostrar como se faz. Vamos começar por preparar duas mangas, as quais vamos cortar em metades à volta do caroço e de seguida vamos fazer cortes na vertical e na horizontal, sem cortar a casca. Retiramos os cubos de manga com a ajuda de uma colher. Vamos colocar no robô de cozinha e vamos triturar bem até obter um puré. Dispomos numa taça e reservamos. Temos agora as natas numa taça. Vamos agora preparar as natas e vamos bater bem até obter picos firmes. Juntamos o leite condensado e batemos bem de novo para incorporar. Vamos reservar algumas colheres de sopa deste chantilly e ao restante chantilly vamos juntar o puré de manga gradualmente. Envolvemos delicadamente e vamos juntando pouco a pouco o puré de manga. Assim que estiver pronto, vamos dividir a nossa mousse de manga por taças. e vamos levar ao frigorífico por pelo menos 2 horas até solidificar. A nossa mousse de manga está pronta. Vamos dispor o chantilly que reservamos previamente por cima. Decoramos com pedaços de manga e com folhas de hortelã. Bom apetite! Se gostaram desta receita não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas.